oi pessoal estou aqui de volta com mais um vídeo teste pra vocês na placa de vídeo rx580 de 8gb de memória de vídeo gddr5 em conjunto com o processador 2770 10gb de memória RAM pessoal hoje estou trazendo aqui pra vocês o teste do game um game online que está na sua beta pessoal acesso antecipado gratuito para quem quiser baixar é um jogo online como vocês podem ver muito jogador que tem as mesmas premissas de um jogo que eu fiz recentemente o dragão nesk vamos jogar um pouquinho aqui na pra ver de qual é que é aqui nessa parte que lá antes estava dando mais espécie aqui quando eu entrei aqui nesse mundo cheio de gente aqui já caia teve quedas aí até 15 fps pessoal é claro também que eu estou jogando muito alto deixa eu mostrar pra vocês as configurações gráficas aqui enquanto não entra no game mesmo aqui é tipo um logo alguma coisa assim do tipo para ações aqui 1080p como sempre taxa limite de frames está 120 não dá pra ver direito alimentar 120 sincronização vertical está desligada para a gente ver o máximo de fps que a placa consegue fazer legendas ativadas remover sombras de outros jogadores não desativei tá desativado aqui então eu posso ver a sombra dos outros jogadores se você desativar essa esse essa questãozinha aqui dá um ganho de fps aí também considerado vou ver como é que vai rodar lá dentro das missões se continuar ruim assim eu desativo esse negócio o quadrado das sombras está muito alto o quadrado das sombras o que? é teca é o teca não sei o que é isso deve ser do outro jogador e a qualidade da sombra normal está muito alto também o quadrado das texturas muito alto efeitos e efeitos e ambientes está no muito alto o anti-align está no alto que é o máximo também o pós-efeito no muito alto e é isso pessoal tudo aqui como vocês podem ver em seu máximo esse que está demandando tanto assim do processador né processador não da placa de vídeo quer dizer procurar uma missão assim aqui ó se os fps sobe na missão olha o que tem aqui isso é a missão o treinamento concreto você pode iniciar missão aceitar olha o nome lá urtspel render of chaos é aqui que tem menos pessoas né os fps já estão lá em cima já na missão deixa eu ver como é que vai ficar aqui né durante o clima e play eita que festa que é essa addupla olha aí olha aí olha aí eu também isso aí é a base de base da armada da vela o que você está fazendo aqui? 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 identifique você mesmo e aí esse bichão aí é forte que eu enfrentei lá nesse lichinho aqui não isso aí O que é forte? Não caí não! A gente tá voltando aí O que é isso, mano, pô, deu bicho Eu não arranquei nada dele ainda Esse aqui parece aquele estilo lá do Shadow Art, como é que é? S-word, Art Online, pessoal Animes que eu gosto muito Vai parar, bicho Ah, eu tenho que fazer ela O que é isso? Caraca, perfeito Ah, ele quer poupar atrás agora Ele tem que estar imitando o querido aí O que é isso? O que é isso? Vai ficar focado aí pro meio ou não? Olha o jeito Olha o jeito O que é mais que eu tenho de poder? Não erre, né? Tô indo pra atacar longe E é isso? Matou eu? Levanta! Burra, conseguiu o mestre Fica maldito Fica maldito Ele está atacado. Caldito corre não. Ele ainda está acertando, que mentira pelo cara. Toma, quase. Trem de uso aí. Uma baguinha no cara. Habilidade do Cristal do Karma. Vamos ativar então. Nossa senhora, o último poder do bicho é o capeta. Será que é cidadão em 6? Nossa senhora. O que ele parece que faz ele ficar mais forte. É o capeta. O que é isso? A espada do perco? Não tem medo. Não tem medo. Você perdeu! Gostei pessoal, gostei! O outro que salvou a mulher ganhou a fama, que beleza! Por favor, me seguem! Oh! Eu estou desculpa! Desculpe-me? Soldados! Em nome de Diana! Como comandante do BIRG, por favor, me acompanhe! Mas o que acontece? Mas o que acontece? Notificação de equipamento, você pode notificar equipamento de biblioteca Sim, biblioteca Eu nem prestei atenção com as FPS que eu estava fazendo lá Fiquei tão entertido no jogo Lembrei do anime na hora Xandorte Online É surda Xandorte Online que é só Aqui os FPS já caem pra caramba Mas mesmo assim Tem esse dano de gente aqui Quase que vocês saem Então parece que não vai faltar não Talvez tem mais alguma missão assim pra mim Dá pra mim Mostrar melhor pra vocês, né? Falar melhor das coisas A segunda desse aqui mesmo? Elas que é o mesmo reino, né? No caso As missões serão canceladas atualmente Se não for essa Beleza Vambora Jogo interessante, né pessoal? Gostei Não sei senhora O que é que eu quero fazer novamente? Elemental? Será que eu vou lutar com um capeta desse aqui? NÃO! Faltando Faltando É Não vai E aí É É Não vai É Que É Ah, cadê ele? Ele tá deixando Cadê minha morte? Quebrou e virou outro A galera que é essa pra mim não passar na casa da cena é demais Du! 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 Du, du! 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 Do! Do! De! 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 Vá para o meu caminho! Vá para o meu caminho! Não é ruim! Vá para o meu caminho! O que é isso? Que a gente está jogando agora é a pedra do chão! Você vai tomar um na bunda. Você viu? Toma! Pra quem gosta desses jogos, pessoal, está rodando 70 pés pra cima. Quem gosta desses jogos, assim, de... Assim, nem sei que estilo que é. Jogar a terceira missão, né? Custa nada, né, pessoal? Vou tentar diminuir algumas coisas aqui. Vou aumentar a dano dos FPS. Ficou ali em 70. Vamos deixar tudo no alto, então, pra ver de qual é que é. Tirar do virtual. Vou deixar tudo no alto, pra ver se dá uma... Um brinho considerável de FPS aí, né, pessoal? Tirar esse tranq da sombra do escuro, né? Aplicar. Aqui continua a mesma coisa, né? Aqui tem outras missões ali. Primeiro, vamos tentar fazer essa missão. Nesse lobby aqui é meio bugado, né? Parece que tem jeito de aumentar os FPS, não vamos ver lá dentro do game. Nesse lobby aqui é meio bugado, né? Nesse nível 3. O Dragon Nest tinha mais coisa pra fazer lá dentro das missões, né? Talvez porque esse aqui seja um beta, alguma coisa assim. Esteja só trentando os servidores, alguma coisa do tipo, né? Provavelmente é esse o motivo, porque... Se for só esse aqui, né? Não é muito o meu estilo, né? O Dragon Nest é mais o meu estilo. Tem um impacto maior. Esse é um dos motivos de eu ter parado de jogar... Esse é um dos motivos de eu ter parado de jogar... O... Aqui, Ethan. Rapidamente. Um jogo de corrida celular lá. Esse é o símbolo que você viu no seu sonho? Sim, é isso. Esse é o símbolo. Um dos motivos de eu ter parado de jogar Asphalt foi isso, pessoal. Asphalt 9, porque Asphalt 9 tem uma pista muito curta. Asphalt 8, a pista mais larga é melhor. O que é isso? O Dragon Nest, que é esse? O que é isso? Aqui, na caisina... A sua propensa é bem alta. A sua propensa é de 70... A sua propensa é de 77... Agora... A sua propensa é de 90... Onde está aí na casa dos 90... Que bichão! Peguei a sua! Olha o trabalho! Nossa senhora, o que é isso? Eu arranquei nada dele, nossa senhora Caralho, isso Que negação do mundo já Nada bom Fica bom estar à frente dele, roda demais ali Matou ele Ah, frente e correio, atrás, eu acho A vida de cristal, cara, não sei o que lá Não Nossa senhora Chupar do caralho Pra ter que não fugir Você sim tá fugindo e batendo de longe, correndo, rapaz E aí Espaço para prosseguir a ataque durante a prosseguição Aliás Tô na cabeça Tô na cabeça tudo dentro do cara Certo Não é o que o chate aqui Esquisto Não! Você não vai sair! Não! 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 Não ainda! Não! 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 Me ajudando ali ainda Não valeu do caramba Não! Não é possível! Se a gente for ressuscitado várias vezes, né? Dá pra encarar qualquer problema Se eu tiver um somente de ressuscitado É uma coisa difícil de fazer É uma coisa difícil de fazer É uma coisa difícil de fazer Não! Não! Não ainda! Vamos lá! Não! Você só vai ficar com a minha volta! Você só espera aqui! E aí Foda-se, né? Cora-se Bicho maldito! Feita demoníaca! Bicho maldito! Peta demoníaca! Nossa senhora! Nossa, tá em pé, se eu não for dele de forma Aaaaaah! Mas esse não é o caralho dele, mano Ela tá morrendo Aaaaaah! 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 Aaaaaaaah! O que é isso que eu acho que tá todo do inferno, tá vendo? Ó a maldita! O que é isso? Oh, é isso? É isso aí? É isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí Pra mim, o aumento aqui não foi muito significativo de FPS não, pra você perder todos aqueles filtros que eu tirei, aumentar 20 FPS, num game assim não é muito significativo né, talvez mais pra frente, quando o game estiver redondinho né, mais redondinho, melhor, mas agora, não tá fazendo tanta diferença né. Eu prefiro deixar com tudo muito alto e lá no lobby daquele jeito mesmo, todo jeito. Na hora que for jogar as missões, vai dar 70, 80 FPS, tá bom demais. Só uma ou outra pessoa. Beleza. Ah, tem missões extraf também. Não tem um milhão de missões aqui. Oh, com dúvida. O game praticamente está em desenvolvimento ainda né, pessoal? A gente não pode... O game aqui demais também né. Eles estão testando é com os erros mesmo. Os erros que a gente relata aqui pra PC, eles estão testando. Eles estão testando é com os erros que a gente tomou um efeito sobre o barco. Então então, é isso que esse é o túnel onde o daemão azul vem de um barco. o jogo foi inspirado em jogos de jogo e se você achar um jogo muito inspirado mistura algumas coisas mistura algumas coisas em outros jogos o jogo enfrenta a morte aqui o jogo ainda não o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo não é muito exigente no jogo o 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 jogo